Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma videoaula de Educação Física, a videoaula de número 18 para as turmas do terceiro, quarto e quinto ano. Eu sou o professor Wallace Rodrigues e hoje vamos fazer uma aula onde vamos fazer alguns desafios de habilidades corporais. O que seria isso? Desafio de habilidades com partes do nosso corpo, certo? Então são vários desafios que nós vamos fazer hoje. Vamos lá! Primeiro, a gente vai entender o que a gente vai trabalhar hoje na nossa aula, né? A gente sempre trabalha alguma coisa na nossa aula, né? A aula não é fazer por fazer, tanto na escola quanto nas nossas videoaulas aqui. Elas servem para melhorar alguma coisa, tá? No caso hoje, nós vamos trabalhar para melhorar a nossa coordenação motora global, ou seja, do corpo todo, certo? Também o controle dos movimentos que nós vamos fazer, da força e da velocidade como nós vamos fazer esses movimentos, com as diversas partes do corpo, com várias partes do corpo. E claro, concentração e precisão para poder acertar esses desafios. Os materiais que nós vamos usar são objetos que você tem em casa. Pode ser objetos de vários tipos diferentes. Pode ser, por exemplo, almofadas, garrafas de plástico, bolas de qualquer tipo, qualquer tamanho, né? Sapato, tênis, tampinhas de garrafa, moeda, qualquer coisa que você tenha à mão para que você possa fazer esses desafios. E daqui a pouco você vai entender como que você vai fazer eles. Então vamos entender um pouco de como vai ser a dinâmica. Como que vai ser essa aula nossa hoje? Serão realizados vários tipos de movimentos com objetos diferentes e com partes do corpo diferentes, como as nossas mãos, os pés, braços, pernas e até a cabeça. Em todos os desafios nós teremos que fazer uma coisa, que é jogar o objeto ao ar, jogar o objeto para cima, fazendo ele fazer vários tipos de movimento diferente no ar. E depois pegar esse objeto sem deixar ele cair no chão. Então, toda vez que a gente for fazer um desafio hoje, é jogar o objeto para o alto, tentar pegar ele, mas não de um jeito fácil, né? Cada hora a gente vai pôr um desafio para poder pegar o objeto. E cada vez que a gente jogar e pegar, vai ser de jeitos diferentes, então. Certo? Então vamos lá. Mais importante do que a gente entender é fazer. Tá? Eu vou começar, claro, com algumas coisas fáceis, tá? Então eu trouxe alguns objetos aqui, vocês podem ver, ó. Uma almofada, uma bola, um bastãozinho aqui, ó. Um pedacinho de cabo de vassoura, alguma coisa assim. Tem até uma colher aqui, ó. Tá? Uma garrafa maior, mais pesada, que eu pus um pouco d'água. E vamos começar a fazer esses desafios. Vamos lá. Única de vez. Vou pegar essa garrafinha aqui, que é de um joguinho de boliche, mas você pode substituir ela por uma garrafinha de água, ou qualquer outra coisa que você tenha na mão. O primeiro desafio é bem simples. Vamos ver se vocês vão conseguir. Tenta pegar pela ponta da garrafa, tenta jogar, fazer a garrafa dar uma volta inteira e pegar no ar. Vamos ver se a gente consegue? Vamos lá. Girou, pegou. Fácil esse, né? Bem simples. Requer habilidade, porque eu tenho que esperar a hora certa e pegar no lugar certo. Porque se eu for muito rápido, ou muito devagar, ou se eu jogar com muita força, a garrafinha pode dar várias voltas e vai ficar mais difícil. Tá? Então, vamos lá. Mais uma vez. Vamos lá. Girou, pegou. Fácil, né? Vou tentar com a minha outra mão. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Com a outra mão. Girou. Pegou um pouquinho mais difícil. Essa aqui é a minha mão que não é boa. Não é tão boa quanto a outra. Essa minha mão, que no caso é a direita, é a mão que eu escrevo. É a minha mão que eu domino as coisas. A mão que eu pego a colher para comer. Essa mão é tudo mais fácil com ela. Com a outra fica mais difícil, né? Vamos ver? Ó. Já foi mais difícil. Você viu que eu errei a força? Ela deu um giro mais forte. Tá? Vamos mais uma vez. Girou. Pegou. Agora eu consegui. Né? Desafio fácil, né? Para começar. Vamos tentar, só para dificultar um pouquinho, ver se a gente consegue fazer essa garrafinha, dar duas voltas no ar e pegar. Complicou, né? Vamos ver? Uma, duas. Não consegui. Vou tentar mais uma vez. Vamos lá. Estou usando minha mão direita, que é melhor. Uma, duas. Peguei na pontinha, mas peguei. Né? Não cheguei a pegar aqui, mas peguei. Certo? Então, esse que é o primeiro desafio. Fácil, né? Vamos tentar fazer o mesmo desafio usando um objeto maior. Tá? Ah, um bastãozinho, ó. Um bastãozinho. Um pedacinho de cabo de vassoura, né? Mais fininho. Esse. Tá vendo que eu vou ter que aumentar o movimento? Por quê? O tamanho do objeto é diferente. E eu vou ter que fazer ele dar um giro. Mas antes de eu fazer isso, vai a dica. Procure fazer esses exercícios que eu estou fazendo com vocês, esses desafios, num lugar que você tenha um pouquinho de espaço. pra não ter perigo dos objetos baterem em alguma coisa e quebrar alguma coisa dentro da sua casa. Então, vai lá no quintal, vai lá na frente de casa, na calçada, num lugar que tenha espaço. Ou então, pelo menos, afaste coisas que possam quebrar. Segurança sempre. Certo? Vamos tentar com esse aqui? Vamos lá? Vamos ver se eu consigo? Vamos lá? Eu vou tentar jogar dessa parte de trás e pegar na da frente. Tá? Peguei. Certo? Joguei a de trás, peguei a da frente. Vou tentar ver se eu consigo de uma mão pra outra, que eu não tentei isso com a garrafa. Vamos lá? Jogo de uma mão, pega com a outra. Tá fácil, né? Vamos ver se eu consigo, ó. Olha o tamanho, ele é bem maior que a garrafinha. Um giro completo? Vamos lá? Concentração. Sempre mantenha a concentração antes de fazer um desafio. Não chega e faz. Porque quando você para, respira, concentra, você consegue controlar a força, a velocidade e a direção do seu movimento. E isso é o importante nesses desafios. Vamos ver se eu consigo? Giro completo, peguei. Beleza, maravilha. Então, aqui, com um objeto maior. E agora, vamos tentar com um objeto menor. Vamos ver se a gente consegue. Uma colher, ó. Eu vou tentar jogar ela segurando aqui, dar a volta e voltar a pegar aqui. Eu não posso pegar aqui. Vamos ver se eu consigo? Lembrando, a colher, não adianta eu jogar com a mesma força das outras coisas. Ela é menor e mais leve. Então, eu tenho que controlar na hora de jogar para ficar mais fácil na hora de eu pegar. Vamos lá? Vamos ver? Girou, peguei pelo lado errado. Tentei um desafio, peguei, peguei, mas não era o meu desafio, né? Eu propus outro desafio, era pegar pelo cabo. Vamos ver. Ó, estou usando só a ponta do dedo para arremessar agora. Girou, peguei. Agora eu consegui. Certo? Viu que o desafio é você tem que ir se adaptando, né? Mas esses aqui, a gente estava todo usando uma mão. Vai um desafio um pouco diferente para vocês agora. Vou fazer ele usando uma peça de objeto que está comigo agora. Vou usar o meu próprio tênis, tá? Qual que é o desafio? Eu vou tentar jogar usando o movimento da minha perna para pegar o meu tênis no ar. Vamos ver se eu consigo? Vamos lá? Espera aí. Desse jeito é lógico que eu não vou conseguir, né? Ele está amarrado e preso no meu pé. Então vou fazer uma coisinha, ó. Vou tirar um pouquinho ele do meu pé. Tirei. Vou deixar só a pontinha dele. Vamos ver se eu vou conseguir? Vamos lá. Estou endireitando ele aqui. Um, dois, três e... Ai, quase não consegui. Beleza. Vamos de novo. Vamos ver se eu consigo melhor agora. Vou tentar jogar ele mais alto para pegar ele mais alto aqui. Um, dois, três e... Peguei. Ó, e ainda brincando de saci para não sujar a meia, né? Colocando o meu tênis de volta. Para dar continuidade. Certo? Vamos usar agora a bola, né? Pode ser uma bola de qualquer tipo. Uma bola de meia, se você não tiver. Essa bola minha aqui é uma bolinha um pouco de borracha. Tá? Levinha. Mas pode ser uma bola maior. Uma bola de futebol. Uma bola de qualquer tipo que você tiver aí. Certo? O desafio agora vamos tentar usar de um jeito diferente. Vou ficar meio de lado para vocês verem. Eu vou pôr a bola em cima da minha cabeça. Depois eu vou soltar ela, mas não para frente. Eu vou soltar ela para trás. E vou tentar pegar lá atrás das minhas costas. Será que eu consigo? Lá atrás é difícil porque eu não estou vendo, né? Vamos lá. Coloquei. Vou soltar a mão, hein? Só com o movimento da cabeça. Peguei. Beleza? Olha ela aqui na minha mão. Vamos de novo? Coloquei em cima da cabeça. Vou soltar e depois vou mexer a minha cabeça. Jogou? Peguei de novo. Essa aqui eu já tinha treinado, por isso que eu estou conseguindo fazer com vocês. Tá certo? Agora uma mais difícil. Vamos ver se eu vou conseguir. Essa aqui é um pouquinho complicada. Eu vou jogar a bola de novo com a minha cabeça e vou tentar acertar ela com o meu calcanhar. Certo? Rebater ela. Vamos ver se eu consigo? Vamos lá. Soltei. Não consegui. Vou pegar a bola aqui rapidinho. Vou tentar mais uma vez. Isso é bem difícil, viu? Eu treinei e não estava dando conta. Vamos ver se hoje eu dou. Oi? Quase. Estriscou. Vou tentar mais uma chance. Se eu não der, eu passo para o próximo. Mas vocês em casa tentem até conseguir. Foi lá. Acertei agora. Pegou de pouquinho, mas foi. Beleza? Vamos tentar usar outro objeto agora. Vamos usar a almofada, tá? Vou fazer um desafio com vocês. Coloca a almofada no pé, parecido com aquele. Parecido com aquele do sapato. A almofada é maior. Tem que controlar a força. Vamos lá? E tentar pegar no ar? Fácil, né? E se eu conseguir fazer isso com uma mão apenas? Vamos ver se eu consigo? Peguei, ó. Peguei a almofada. Vamos com a minha outra mão e com o meu outro pé? Lado esquerdo inteiro, hein? Perna esquerda e mão esquerda. Porque para mim eles são, né, um pouquinho menos habilidosos. Vamos lá? Foi? Peguei também. Muito bom. Vamos tentar um bem difícil agora. Cabeça. Vamos usar a cabeça de novo. Eu vou soltar e vou tentar pegar ela com o meu pé sem deixar ela cair no chão. Esse aqui é um dos mais difíceis de hoje, hein? Vamos ver se a gente consegue. Ó, tirei. Equilibrei. Já estou usando equilíbrio. Vamos ver se eu consigo. Não, caiu. Quase, né? Chegou a relar no pé, mas caiu. Vamos mais uma vez? Vamos lá? Consegui, ó. Olha que beleza. Vamos ver se eu consigo daqui para a mão? Beleza. Ótimo. Muito bom. Agora, vamos fazer um só usando a nossa mão. Eu estou com uma tampinha de garrafa aqui no meu bolso. Vou chegar mais perto para vocês irem. Uma tampinha aqui, ó. Simples, dessa de qualquer um tem. E vou colocar ela aqui, ó. Eu estou colocando ela nas costas da minha mão. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogá-la para o alto, vou virar a minha mão e vou tentar pegar ela. Só que eu não posso fechar a mão, porque senão fica fácil. Fazer isso aqui, ó. Jogar e pegar é bem fácil. Eu sei que vocês conseguem. É sem fechar a mão. A palma da mão tem que ficar aberta. Vamos ver se eu consigo? Vamos lá? Um, dois, três e... Ó, tem que equilibrar. Ela ficou na palma da minha mão. Agora, ao contrário. Ei, ao contrário é difícil, hein? Jogar da palma da minha mão para as costas da minha mão. Vamos ver se eu consigo? Vamos lá. Vamos lá. Concentração que eu acho que eu vou conseguir. Quase. Não deu, não deu, não deu. Vamos de novo? Vamos desde o começo. Da palma das costas. Ai, errei até a primeira agora. Vamos lá? Mais algumas chances aqui. Se eu não conseguir, a gente passa para a próxima fase. Está difícil, hein, professor? Mas é isso mesmo. O meu objetivo é ir ficando cada vez mais difícil. Consegui agora. Vamos ver nas costas da mão? Consegui. Que beleza. Essa aqui, se você quiser deixar mais difícil, ao invés de usar uma tampinha, você pode usar uma moeda. Por quê? A moeda, ela fica mais difícil, porque ela é mais pesada e mais fina. Vamos ver se eu consigo com a moeda? Primeiro. Opa! Ó, quase. Vamos lá. Pegou. Eu disse que com a moeda ficava mais difícil ainda, hein? Vamos lá. Peguei. Primeira parte. Beleza. Vamos ver a segunda? Vamos lá, vamos lá. Concentração. Vai dar certo. Consegui. Até com a moeda, que é mais difícil. Beleza? Muito bem, pessoal. Então é isso. Esses foram os nossos desafios de hoje. Mas é óbvio que isso aí você pode recriar. Você pode inventar seus próprios desafios para fazer com os seus colegas, futuramente, quando vocês puderem estar juntos, com os seus familiares. Desafiar você mesmo. Sempre está se desafiando. Quanto mais a gente se desafia, mais habilidades nós vamos conseguindo. Tá? E também, qual a importância disso, professor? Parece umas brincadeiras que não tem importância ficar fazendo esses desafios com o pé, com a mão, com a cabeça. O que isso aí traz de bom para a gente? Quando eu consigo fazer esses desafios, eu vou cada vez melhorando mais os movimentos do meu corpo. Quanto mais eu controlo o meu corpo, quanto mais habilidade eu tenho nos movimentos que eu faço, vai ficar muito mais fácil para eu fazer as brincadeiras, os jogos e os esportes. Quanto mais eu controlo a força, a velocidade, o movimento, a direção, o espaço que eu tenho, quando eu tenho tudo isso sobre controle, quando eu controlo muito bem, quando eu tenho muita habilidade, todas as outras atividades físicas ficam mais fáceis. Então, esses desafios, além deles servirem para desafiar você e as outras pessoas para se divertir, eles servem para melhorar o controle de todo o nosso corpo, para a gente fazer as outras atividades físicas todas. E depois desse recado, a gente fica aqui, vem aqui finalizar a aula com vocês, espero que vocês tenham gostado, essa aula foi um pouquinho diferente, né? Tentando utilizar os objetos que vocês têm em casa. Pratiquem as atividades físicas, os jogos, os desafios, todas essas coisas que nós estamos passando para vocês, né? E não só essas, outras também. Use sua imaginação, sua criatividade, e nunca deixe de se movimentar, nunca deixe de praticar atividades físicas. Se cuidem, espero que em breve a gente esteja junto. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para vocês. Obrigado, valeu e tchau! E aí E aí